E o HDMI 2.0 não existe mais. Mas será que mataram o HDMI 2.0? Não, calma pessoal, não mataram ele, na verdade, renomearam. O HDMI.org, a empresa que licencia o HDMI para os fabricantes de dispositivos, simplesmente resolveu que não valia a pena manter a HDMI 2.0 e a HDMI 2.1 no mercado ao mesmo tempo. Então, a brilhante ideia que eles tiveram foi o quê? Bom, vamos botar tudo no guarda-chuva do HDMI 2.1. Então, agora em diante, todo o HDMI é 2.1. Que brilhante ideia, não é? Pois é, não é. Na verdade, isso é um grande problema. Afinal, você tem dois tipos de conexão totalmente diferentes, com largura de banda e tecnologias diferentes, que só vai gerar confusão na cabeça dos consumidores. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, roda a vinheta e vamos falar sobre as mudanças do HDMI 2.1 ou 2.0. Bom, mas antes, para a galera que já conhece o canal, sabe que nós temos um vídeo completo explicando o HDMI 2.1, ao menos o HDMI 2.1 que foi lançado no passado e a gente traz hoje nessas TVs que tem aqui, por exemplo, e que são alvo da galera que quer usar videogame de nova geração, pegar 4K, 120 Hz, enfim, usufruir o máximo das novas tecnologias. Isso é o que o HDMI 2.1 permitia. Agora, não mais, porque já que o HDMI 2.0 também se chama HDMI 2.1, vai ficar uma confusão danada. Na verdade, olha só a declaração que a entidade responsável pelo licenciamento do HDMI para os fabricantes deu ao site TFT Central. Vou ler aqui para vocês, a gente tem a matéria completa lá no Mundo Conectado. O HDMI 2.0 não existe mais e os dispositivos não devem alegar conformidade com a versão 2.0, pois ela não é mais referenciada, ou seja, ela deixou de existir. Os recursos do HDMI 2.0 agora são um subconjunto do HDMI 2.1. Na verdade, eles chamam de protocolos do HDMI 2.1. Você tem a versão mais básica de entrada, que tem protocolos mais básicos, e a versão 2.1 que já existia, que é mais completa, que tem os protocolos mais avançados. Todos os novos recursos e recursos associados ao HDMI 2.1 são opcionais. Isso significa que tanto o FRL e as laguras de bandas maiores, o VRR, o ALLM e tudo mais. E se um dispositivo afirma está em conformidade com o HDMI 2.1, a partir de agora, eles também precisam declarar quais esses recursos, quais esses protocolos são suportados para que não haja confusão. Fala sério, não haver confusão. Tudo é HDMI 2.1. Você vai comprar uma TV que nem essa para jogar com o seu PlayStation 5 ou Xbox Series X e S. E você busca o quê? 4K 120, sem nenhuma compactação de imagem para jogar ali com o subsample 4x4x4, ou seja, obter o melhor de imagem. Você procura o ARC para ter o retorno de áudio e também poder assistir um filme, por exemplo, com o Dolby Atmos, sem a compactação desse áudio, ou seja, no True HD. Tudo isso são vantagens do HDMI 2.1 que eu explico no vídeo que está aqui em cima. Mas como tudo agora é HDMI 2.1, gera essa dúvida, gera essa confusão. Que produto eu estou levando para casa? Em resumo, o HDMI.org fala que o fabricante do produto que vai ter uma porta HDMI vai ter que especificar isso. Se ela é 2.1, se ela é básica com os protocolos básicos que equivalem ao HDMI 2.0 e atualmente a HDMI 2.0 B, para ficar ainda mais confuso, ou se ela tem HDMI 2.1, ou seja, se ela tem, por exemplo, o modo de baixa latência automático, o ALM, que normalmente é chamado de modo jogo, que ativa a possibilidade de jogar, que nem nessa aqui, que é a OLED Evo, a G1 da LG, em 5 milissegundos, sem passar pelo processador da TV, que faz uma análise da imagem, gera um comando do seu joystick direto para a tela, sem passar pelo processamento de imagem da TV. Isso é uma vantagem nativa do HDMI 2.1 e que não vai estar no novo HDMI 2.1, que é o 2.0. Olha só que confuso. Outra vantagem é o VRR, o refresh rate variável, que permite jogar nessas TVs sem quebra de quadro, usando aí o G-Sync da NVIDIA, ou o FreeSync da AMD, por exemplo, ou mesmo esse padrão aberto, que se chama VRR. Outra diferença que é óbvia é a questão da largura de banda. A HDMI 2.0 só tinha 18 Gbps, a HDMI 2.1, por outro lado, são 48 Gbps. E essa maior largura de banda no HDMI 2.1 só é possível pela mudança do sinal que envia o conteúdo pelo cabo. Esse sinal antes era o TMDS e agora é o FRA, a novidade do 2.1. Então vejam que confuso. Você vai ter dentro do mesmo nome, HDMI 2.1, dois tipos de conexões, dois tipos de portas ali, uma com um tipo de sinal, outra com outro, algumas com protocolos a mais, outras com menos. E essa confusão só vai dificultar para você, consumidor, a escolha do dispositivo perfeito para o tipo de uso que você vai fazer na sua TV, no seu sistema de home theater, ou mesmo no seu soundbar, no seu leitor de Blu-ray ou videogame. Enfim, quando você escolher um novo dispositivo, você vai ter que prestar muita atenção para não comprar gato por lebre e levar para casa o produto que faz sentido de acordo com o seu uso. Bom, pessoal, não tem como fugir, a confusão já está criada, de agora em diante, só temos o HDMI 2.1 no mercado, os fabricantes de dispositivos que estavam encalhados porque todo mundo quer novidade devem estar felizes porque vão poder anunciar seus dispositivos com o HDMI 2.1 de agora em diante e para os consumidores fica a incerteza se ele está levando o produto certo. Fiquem ligados no Mundo Conectado, tanto no site como aqui no YouTube, a gente sempre sai as definições, as especificações dos produtos como eles realmente são vendidos e não como o marketing das empresas quer divulgar, então você vai ter a certeza de estar levando o produto certo. Essa foi uma bela bola fora do HDMI.org, provavelmente pressionado pelos fabricantes que estavam com seus produtos encalhados, com a novidade HDMI 2.1 que, vamos ser sinceros, hoje traz mais vantagens para a galera dos videogames de nova geração que para outros produtos, então muita gente ainda estava receosa de migrar do HDMI 2.0 para o HDMI 2.1 e lembrando que continua a confusão dos cabos. Para usar o HDMI 2.1 com os protocolos básicos, você continua podendo usar aquele seu cabo HDMI antigo. Para a galera que quer usar o HDMI 2.1 com os novos protocolos de ALLM, VRR e o largura de banda de 48 gigabits, você vai precisar dos cabos novos que custam mais caro e é mais uma coisa para confundir todo mundo. E aqui no Mundo Conectado a gente sempre vai trazer essas novidades para vocês, beleza? E para a galera do PC e os comparadores de cabos que não sabem qual é melhor o HDMI ou o DisplayPort, bom, os dois cabos estão em alta e o cabo HDMI surgiu recentemente, inclusive, num monitor da Xiaomi que dizia ter uma porta HDMI 2.1 só que as especificações não batiam, tudo isso deu origem a esse questionamento e aí que se descobriu que o HDMI 2.0 está passando a se chamar HDMI 2.1 e muitos monitores devem começar a chegar não apenas com o DisplayPort mas com o HDMI também, então devemos ter muitas novidades e ficou cada vez mais difícil comparar esses dois tipos de cabos. Se você gostou, fica antenado, novos vídeos em breve, a gente vai fazer a cobertura da CES no começo do ano direto de Las Vegas, mas ainda no final do ano tem a análise dessa TVzinha aqui, da OLED G1, a OLED Evo, a gente está finalizando ela, ela ainda vai trazer o vídeo de análise dela para vocês aqui no canal, beleza? Então é isso, meu nome é Jackson Boeing, fico por aqui, um abraço e até a próxima. e aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.